Alguém mais aí não sabia que dá pra lucrar muito compartilhando suas habilidades no salão? É isso mesmo! Chegou a hora de usar todo o seu conhecimento e experiência pra conquistar mais clientes e se destacar no mundo da beleza. Tá afim de ensinar mas não sabe por onde começar? Relaxa, que eu te mostro o caminho. Nosso curso vai te ensinar tudo o que você precisa, desde como montar suas aulas até como regularizar tudo direitinho. Sem enrolação, sem burocracia. Você vai sair daqui pronto pra dar aulas, emitir certificados e faturar muito mais. Garanta já sua vaga e transforme seu talento em uma carreira super lucrativa como instrutor. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!